Olá, meus amores! Tudo bem? Bom, meu nome é Márcia Fervienza e hoje eu tô vindo do carro a caminho da minha viagem de final de ano que nós vamos pra Salem, Boston. Mentira, Salem, Massachusetts, fica 30 minutos de Boston e a gente vai pra lá passar o ano novo lá. Mas eu não podia deixar de trazer a última previsão do ano pra vocês. Então hoje tem filho no fundo, marido do lado, carro. É assim, aqui é tudo na improvisação. Mas vocês não vão ficar sem as previsões de vocês, né? Então vamos lá. Essas são as previsões pra semana que vai do dia 30 de dezembro até o dia 5 de janeiro de 2020. No dia 30 de dezembro a gente tem aspectos entre o sol e o nó do sul, tá? Eles vão ficar conjuntos em Capricórnio e no dia 3 de janeiro o Mercúrio vai fazer o mesmo aspecto. Isso aqui tá falando do quê? Isso aqui tá colocando mais ênfase em uma situação que vem terminando, né? Ou um resultado, ou uma questão do passado envolvendo regras ou autoridade, envolvendo temas capricornianos, né? Que tá ainda em processo de definição e ainda em processo de resolução. Então fiquem atentos porque nessa semana vai rolar alguma mensagem ou alguma conversa pode vir a definir as coisas, né? A Mercúrio vai fazer trigo no urano retrógrado em torno no dia 30 de dezembro e uma conjunção a Júpiter no dia 2 de janeiro. Isso aqui super facilita conversas que vão ser transformadoras e que estão buscando um crescimento, uma expansão, estão com olhos, né? Pro futuro. O único problema com Mercúrio e Júpiter, óbvio, são sempre os exageros, né? Com Mercúrio e Júpiter aquilo que se diz é sempre muito maior do que... É muito floreado, é muito colorido. Então a gente tem que ter uma precaução e usar o fato de Mercúrio estar em Capricórnio e afinar o nosso ouvido pra ver o que daquilo ali que tá tão florido, tão grande, né? O que daquilo ali realmente... Qual é a substância daquilo, né? Aqui a gente vai estar falando... Nesse período a gente tá falando de mensagens positivas, a gente tá falando que independente do que aconteça relacionado à conjunção Nodo Sul-Sol-Mercúrio-Nodo Sul, independente do que aconteça nessa conjunção, a mensagem é positiva. E vamos lembrar que quando o Sol faz conjunção ao Nodo Sul, iluminando uma questão do passado, um resultado, uma finalização ou um problema, ele também tá fazendo oposição ao Nodo Norte. O Nodo Norte é o lugar pra onde a gente quer ir. O Nodo Norte é o lugar que ele tá em câncer, então é o lugar pra onde a gente quer caminhar pra alcançar um lugar de maior conforto, satisfação emocional. Então, ao mesmo tempo que um assunto do passado se ilumina, também se ilumina pra gente aquela questão. Eu tô indo pra onde eu quero ir, esse é o caminho que eu quero seguir. Então, assim, é pra abordar essa finalização, ou essas finalizações, essas culminações, esses resultados, desde um lugar de positividade. Porque Mercúrio-Trigo-Nurano, Mercúrio-Conjunção-Júpiter, tudo isso fala de mensagens positivas, independente do que aconteça, fala que independente de haver uma finalização, um compromisso, ou ainda que haja, tipo, uma, não sei, tipo uma liberação, uma catarse total de algo, né, deveria haver um sentido, um sentimento de mudança positiva, tá, e de nova informação com a qual a gente pode trabalhar. Marte vai entrar em Sagitário no dia 3 de janeiro, né, vai fazer um trígono com Quiro em Ares, esse aspecto é um aspecto muito positivo pra gente tomar ações que possam remediar questões dolorosas, não necessariamente do passado, pode ser do passado, pode ser do presente, né, mas lembra que Quiro fala das nossas vulnerabilidades, mágoas, cicatrizes, onde tá o nosso sentimento de inadequação. Quiro fala disso, né, e quando Marte faz trígono, especialmente estando Marte num signo tão positivo como o Sagitário, tão otimista, tão futurista como o Sagitário, é, a gente tá falando de tomar atitudes que possam remediar, né, situações que de repente deixaram um gosto amargo na boca, é, é, e esse, esse trígono vai rolar em grau exato no dia 5 de janeiro, tá, então assim, é, ações positivas, ações otimistas, é, vão ajudar com que a gente possa remediar ou integrar, integrar ao nosso todo, né, as nossas feridas, as nossas vulnerabilidades, né, é, é, se dói, é, a gente deveria encontrar coragem Sagitário, né, pra continuar caminhando adiante e, e, é, tornar, fazer com que as coisas sejam melhores, né, e que sejam da melhor forma pra gente e pros outros. É, então assim, realmente o céu do momento, né, ele vai falar esses dois aspectos, essas duas, é, conjunções com o Nodo Sul, oposição ao Nodo Norte, fala dessa dinâmica de fim de ano, fala dessa dinâmica de a gente olhar pra frente, é, ver, pra não perder de vista pra onde a gente está indo, tendo, é, a consciência de que algo tá finalizando sim, em nome de algo melhor, né, a gente tem aí dias que são super favoráveis pra gente colocar as nossas, os nossos objetivos no papel, pra gente, é, se orientar e falar, não, tudo bem, isso é o que eu quero alcançar em 2020, que são os dias que a gente vai ter, é, o aspecto entre Mercúrio e Urano e o aspecto entre Mercúrio e Júpiter, Mercúrio e Urano vai ser no dia 30 de dezembro, Mercúrio e Júpiter vai ser no dia 2 de janeiro, então esses são ótimos dias pra gente colocar no papel quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas e quais vão ser os passos que a gente vai tomar pra alcançar esses objetivos e essas metas, né, e a gente, vamos aproveitar essa primeira semana do ano pra fazer isso, porque no dia 12 de janeiro a gente tem uma conjunção exata, o último encontro exato entre Saturno e Plutão e Capricórnio, 12 de janeiro, é, não deve ser um dia fácil pra ninguém, também, é, os signos de terra provavelmente vão levar de maneira, vão receber de maneira mais positiva e mais favorável, é, essa conjunção, mas pras pessoas que, que, de Ares, Câncer, é, Libra e Capricórnio, vai ser difícil, então assim, vamos aproveitar essas primeiras semanas, a primeira semana do ano pra colocar, é, mentalizar e colocar no papel e começar a colocar em prática aquilo que a gente quer pra 2020, porque o ano vai ser um ano desafiador, mas também com potencial de um crescimento sólido, sobre bases sólidas, só que tem que ter muito peito, coração, alma, pra lutar esse ano. Queridos, um beijo enorme pra vocês, que vocês tenham um ótimo ano novo, e a gente vai se falando por aqui. Mua!